Estás aqui Estás aqui Estás tão ausente Junto a mim Mas tão distante O teu beijo já não é igual Apagou-se o fogo no teu olhar Estou nos teus braços Mas afinal Estamos tão distantes Como o céu e o mar Eu não consigo Chegar a ti Não posso Chegar a ti Não sei Como Chegar A ti Há em ti Uma tristeza De quem já é Não tens Certezas O teu corpo está Ao pé de mim O teu coração Noutro lugar No teu mundo já Só há um fim Eu não tenho Eu não tenho Como te fazer voltar Eu não consigo Eu não consigo Chegar a ti Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Chegar a ti Eu não consigo Não sei Eu não consigo Eu não consigo Amém.